Oi gente, tudo bem? Venho aqui com mais um tutorial de maquiagem A maquiagem agora que eu vou trazer pra vocês É essa maquiagem aqui Com esse bronzeado Pra vocês arrasarem Aí nas fotos do Instagram que eu tô vendo todo mundo fazer E eu amei também, eu também quero fazer E eu fiz aqui E eu acho que deu certo E eu fiz, e também vou tirar umas fotos também Fechosa, que eu não sou obrigada a ficar em casa E tirar foto, igual Eu não sou obrigada, fiz também a maquiagem pra tirar foto Eu sou dessas Enfim, porque pra eu dizer assim, né De verdade mesmo, a pele da pessoa Fica toda ardida, minhas costas principalmente Eu nem aguento Enfim, então eu trouxe esse tutorial aqui pra vocês Eu vi alguns tutoriais na internet Antes de vir fazer esse meu Porém essa forma é a que eu faço em casa Não sei se alguém já fez Enfim, eu já vi o povo fazendo com um batom Com o brilho labial Não sei o que Enfim O com o batom foi o que ficou mais bonitinho Que a menina fez Mas enfim Eu vou vir mostrar isso pra vocês Esse tutorial dessa make É uma make simples Básica Que não parece que você está maquiado Certo? Essa make atualizada que eu estou fazendo Entendeu? Porque o menino falou assim No último vídeo Clay, traz outra maquiagem atualizada Porque a toa Essa daqui Eu já aprendi Quero aprender outra Porque assim, né gente? Como eu não sou uma maquiadora profissional Eu maquiei assim Eu aprendo estrutura na internet E tento reduzir o máximo Fazer aquela coisa bem básica Bem simples Porque eu sou a merda, né? Eu não sei fazer muita coisa Então eu aprendo E tento fazer Porém essa maquiagem Eu tenho dois tipos de maquiagem Essa Que é a básica Que não parece que eu estou maquiado E tem a outra Que é mais complexa Que faz os contornos De orelha e tudo mais Porém eu não sou colher a osso, né? Então vamos ao vídeo Pra vocês aprenderem A fazer essa maquiagem Bafo Né? Que é o que, gente? É maquiagem Bafo Única Então vamos ao vídeo, né? Pra vocês aprenderem A fazer essa maquiagem Que eu fiz aqui E não é muito difícil não, amiga Faltou Três, quatro Que é só de o quê? Cinco minutos Sete minutos Tá pronta Maquiagem Básica Não parece que eu estou maquiada É só aquela linha bem Enfim Vamos ao vídeo Essa é minha cara destruída Enfim Agora eu vou fazer A make, né? O espelho está aqui de lado Então eu vou tentar fazer Aquela linha Oide sonona Oide pra cá Oide pra cá Mas vamos lá, né? Vendo o que vai dar Né, queridas? Essa é a minha make básica Como eu já falei No início do vídeo Que é a minha maquiagem Que eu uso assim Pra ninguém perceber Que eu estou com maquiagem Porém Esse é o adicional Do Bronzeamento Artificial, né? Porque eu só fiz uma maquiagem Do que porra Porque eu já estava bronzeado Então vamos lá Eu só preparei aqui Minha pele, ó Trai, querida Como minha pele Ela é muito, 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 muito Sensível ao sol Eu sempre antes de fazer Eu Minha maquiagem eu coloco Protetor solar Por que, gente? Porque eu Não sei se no vídeo vai dar pra perceber Mas a minha pele aqui, ó Ela é bem vermelha Ela é bem agitada Por conta que ela é muito sensível Então Eu faço a preparação da minha pele Passo todos os produtinhos Que eu tenho Uns primers Negócios Tá? Que eu não vou fazer propaganda aqui Porque ninguém está me pagando Entendeu? Estão me guardando Ninguém Necessita Vamos usar o protetor Geralmente eu passo mais Nessa região aqui Porque aqui é mais Sensível, digamos assim Muito não Um pouquinho Senão eu até pego a maquiagem Botei muito aqui na mão Não tem pra ver, não Esse da Sandal é muito bom Ninguém está me pagando Mas eu super indico, tá, gente? Esse daqui, ó Da Sandal Entendeu? É muito bom No estante seco Eu só pego bem E dá pra fazer uma maquiagem Bapho com ele Entendeu? Então vamos, ó Primeiro eu começo Fazer a minha blogueirinha, né? Ué O que porra é esse preto aqui Na maquiagem? Ah, tá Tá uma suja Com a minha Base da Ruby Rose Essa daqui, ó Ela é Art Make Profissional HD Base líquida Eu não entendo um monte Do maquiagem Mas eu saio assim Eu sou o tipo de pessoa Que eu não entendo Do maquiagem assim Muito Eu vou comprando as coisas E testando no meu rosto Ai, que prestar eu fico Acho que não prestar Eu não uso Né? Guardo Do alguém Por que, bicha? É sério Aí o povo diz Essa é boa Eu vou lá e compro Aí quando essa é boa Aí presta E pronto Tem duas da Ruby Rose Tem essa Que é a HD E tem a outra Eu gostei mais dessa E vamos lá, né? Não sei se vocês estão Percebendo Mas eu coloco Menos base Do que antes Pra poder não parecer Muito, né? Agora, né? Minha amiguinha Ai, menina Voou Tentei fazer Aquela minha blogueira Naquelas amassas Agora com a minha amiga Biura Blender Vamos lá Dar batidinhos Pronto A base está passada Vamos lá agora Que rã é essa Cala a boca, bicha Agora eu venho com a minha paleta Tão linda Ruby Rose Me patrocina, gata Essa daqui, ó Que se vocês perceberem No outro vídeo Eu uso Pro meu contorno Um palo da Avon Bem escuro Que ele ficava deixando Meio rosado Porque era o tom Mais escuro Que tinha na Avon E eu usava ele Mas agora Eu cresci de conceito Querida Ganhei essa paleta Bafo Pra fazer Com o meu contorno Eu Uso esse pó Aqui Um segundo Esse é muito claro Esse daqui É muito claro E é bom pra clarear As partes que você quer Porém Eu não quero clarear Nada no meu rosto Porque é uma maquiagem Básica Pra ninguém Perceber Que eu sou maquiado Então vamos lá Com esse segundo Pózinho aqui Eu venho com leves Batidinhas Não faça aquela linha Circular Porque ela fica Muito pesada Então eu venho com Linhas batidinhas Eu não sou profissional De maquiagem não Da gente Eu tô falando assim Que fica muito pesado Porque é o que eu acho É quando eu faço Que eu percebo Né? Então Eu prefiro fazer assim E eu super indico Vocês a usarem Essas tiarinhas Pra vocês Botarem seu cabelo Pra trás Pra vocês conseguirem Alcançar essas Tiarinhas assim Ó Sabe? Do cantinho do cabelo Geralmente a pessoa Sempre se mela Tipo Eu aqui Eu acho que Eu já me melei Aqui e aqui Ó Melei Tá vendo? Mas se eu não estivesse Com essa tiara Tava bem pior Então Vamos lá Pó Concluído Com sucesso Agora vamos lá Consertar Essa sobrancelha Beleza Agora vamos lá Fazer aquela sobrancelha Como vocês sabem Aqui no canal Eu uso Essa paletinha Aqui ó Que é a minha Amiga Balsy Frandals Ela é tipo Minha utilidade Essa paleta De sombra fosca Da Jasmine Cara Vocês precisam Tem uma 10 Em casa Ela é muito boa Vocês fazem Inúmeras coisas Com ela Eu uso A sombra Preta Fosca Confusão Aí eu pintinho De novo Levanto o cabelinho Porque a minha sobrancelha Ela é bem Bem cabeluda Porém Aqui Tem falha E aqui ó Porém Eu não gosto E coloca muito Muita sombra Porque senão Ela fica preta Assim Parecendo aqueles Piloto de professora Sabe Aí Eu acho ela assim Porém O desafio Da maquiagem É essa Maquiagem Básica Pra você não perceber Que está maquiada E hoje eu estou Começando a suar aqui Misericórdia Estalou Jesus Cristo Se eu ligar O ventilador O áudio Vai sair Péssimo Nesse vídeo Então não Vai ficar sem O ventilador Então vamos Ao bronzeamento Uso também Essa paleta Da Jasmine N É Jasmine É Jasmine Eu uso Esse rosinho Aqui Ele é um rosa Pink Um rosa bem choque Sabe Como ele é fosco Ele não faz Ficar brilhando Na sua cara Ou seja Você dá pra fazer O bronzeamento Bem bapho Eu já vi gente Fazendo com blush Também Super funcionou E já vi também Gente fazendo com batom Vermelho Também super funcionou Eu já testei com batom Vermelho É muito bom Porém Eu não tenho batom Quem tem é manhã E eu faço Com as coisas Que eu tenho Então vamos lá Eu começo com o dedo Eu aplico aqui Eita muito não Deixo um pouquinho Aqui E um pouquinho De espaço aqui Debaixo do nariz Que é como o bronze Fica E você vem Nessa linha Aqui Tá vendo Essa Pronto Vamos lá A linha é emicilama Pega o dedo E vai fazendo os pontinhos Não precisa ficar igual Um do lado Ah Esse ficou mais baixo Esse ficou mais alto Não Porque quando a gente Começar a esfumar Vai bater toda a área Entendeu Ó A papá Linha emicilama E ae Desenho Escamassal de pés Bota a música de lama Aí DJ Uai Agora Eu começo espalhando Com o dedo Tá gente Com o dedo Mesmo Que a gente é louca É sua boca Espalhou com o dedo Ficou essa cagada Não ficou Vem com o teu pincel Amigo Só tá criando forma Uai Tá vendo gente Não é muito difícil Não é Isso é muito básico Eu quero mais vermelho Eu gente Essa maquiagem Assim Fica bem Bem real E eu sou do tipo De pessoa Quando eu vou pra praia Eu fico assim mesmo Do jeito que eu vou deixar Essa maquiagem Vocês vão ver E sim Como ela é sombra fosca Ela vai ficar Parecendo muito real Por isso Que eu gosto mais Da sombra fosca Do que com batom Do que com blush Entendeu Mas eu já vi Que funciona A galera fazendo Mas a sombra fosca Ela não tem brilho Então fica bem melhor Fazer aquela linha Blogueirinha Oi meninas Tudo bom Enfim gente Esse foi o resultado Entendeu Aí você vai dar aquela linha Ai fui pra praia Eu esqueci Jesus Botar um protetor solar Gente Tudo bem Pronto Eu vou colocar uma foto aqui Com a qualidade bem melhor Do que esse vídeo Porque assim né gente Como vocês sabem Eu fui assaltado De levar meu iPhone E a qualidade do vídeo É bem menor Porque A minha câmera Desse Android Ela não é tão boa Quanto do iPhone Mas Deus me ajudar De um iPhone 7 Enfim Esse foi o resultado Eu vou estar colocando Uma foto aqui Do lado Pra vocês verem Como ficou Com a qualidade melhor Entendeu De foto E também vou postar No meu Instagram As fotos E sim gente Só pra Terminar o vídeo Não esquece Se inscrever no canal Deixar teu like E comentar se você gostou Essa maquiagem Que é aquela maquiagem Simples Básica Porém com bronzeamento Né gente Bronzeamento não É bronzeamento Bronzeado Aquele bronzeado E essa foi a minha Espero que vocês tenham gostado Como eu disse Vou estar deixando foto aqui E se inscreve no canal Deixa teu like E tal Uau Amiga Amiga